Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso depois de uma semana com Sul-Americana e Libertadores, brasileiros classificados na Sul-Americana, apenas um foi eliminado, que foi o Santos tínhamos cinco na Sul-Americana, agora temos quatro nas quartas de final como eu falei, só o Santos eliminado São Paulo, Internacional, Ceará e Atlético-BNN passaram para as quartas de final na Libertadores também apenas um foi eliminado, que foi o Fortaleza tínhamos seis, agora tem cinco, óbvio né, se fazer conta, se fazer conta pelo menos de diminuir, é, como falava de menos né continuamos lá com Atlético-Paranense, Atlético-Mineiro, Corinthians, Palmeiras e Flamengo mas neste final de semana tem o nosso bom e velho brasileirão de pontos corridos é galera, é, só que não dá para afrouxar porque semana que vem alguns desses times estarão decidindo a sua vida na Copa do Brasil alguns já estão bem encaminhados tipo Corinthians mas outros estão tudo em aberto então vai ter time que não vai com o time principal nessa rodada porque tem chance de passar na Copa do Brasil então vai poupar alguns jogadores para a Copa do Brasil então o canal Resenha com Magalhães nesse momento vem fazer aquela análise rápida dar os palpites do Magá e as cotações da Bet7k que é a parceira do canal Resenha com Magalhães Bet7k melhor site de aposta com as melhores cotações beleza? só para lembrar a Bet7k é um site de apostas não só de futebol tem outros esportes tem lutas como a gente falou tênis, basquete e tem cassino de jogatina ah moleque e você se registrando agora com o link exclusivo do canal Resenha com Magalhães que está na descrição desse vídeo e também está nos comentários fixados você ganha 100% de bônus beleza? 100% de bônus até 1.200 reais você depositou 100 reais você vai ganhar mais 100 depositou 200 mais 200 só para lembrar ninguém te fala isso ninguém eu acompanho uma porrada de canal que trabalha com site de apostas nenhum fala isso mas eu vou falar bônus tem regra qualquer site de bônus tem regras então leia a regra para você saber aproveitar melhor o seu bônus porque você sabendo como é que funciona a regra você vai saber melhor o que fazer para usufruir melhor desse bônus então leiam as regras beleza? então vamos lá para a gente fazer a nossa análise o palpite e as cotações da Bet7K então vamos logo aqui colocar logo aqui as cotações da Bet7K aqui na tela para mim aqui deixa eu abrir está abrindo está meio lento não tem jogo hoje pelo campeonato brasileiro só tem amanhã dia 9 sábado começa os confrontos do campeonato brasileiro cadê 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 rapaz cadê os confrontos do campeonato brasileiro rapaz série B campeonato série B que estranho hoje não estou botando aqui no hoje estou botando no errado aqui aqui série A isso agora sim vamos que vamos para o nosso vídeo bom é teremos 3 jogos no sábado 6 jogos no domingo e um jogo na segunda feira beleza é pela copa do Brasil pela copa do Brasil copa do Brasil bota aqui copa do Brasil copa do Brasil copa do Brasil aqui copa do Brasil os times que estão envolvidos na copa do Brasil nas oitavas de final temos dois times da série B que é o Corinthians o Cruzeiro e o Bahia o restante da série A então teremos da série A Atlético Paranaense Goiás Atlético Goianiense Ceará Fortaleza Santos Corinthians Flamengo Atlético Mineiro Palmeiras São Paulo Botafogo e América ou seja são 16 times 16 times na copa do Brasil dois são na série B então 14 times da série A estão na copa do Brasil e o campeonato brasileiro são 20 times ou seja a maioria esmagadora dos times nesta rodada estarão pensando no meio de semana então a tendência é que tenhamos é muitos jogos com times mistos alguns talvez todo reserva mas a grande maioria vai com time misto beleza então até para fazer análise é mais complicado e para dar palpite também então vamos lá sábado quatro e meia da tarde teremos Bragantino e Havaí Bragantino e Havaí bom nem Bragantino e nem Havaí estão na copa do Brasil consequentemente vão com o que tiver de melhor Bragantino hoje é o 14º colocado nos últimos 5 jogos o Bragantino só ganhou 1 e o Havaí é o 11º colocado os dois com o mesmo número de pontos mas tem ali o Saulo de Gozo o número de vitórias o Havaí ainda tem uma campanha melhor nos últimos 5 jogos ganhou 2 cara mas jogando em casa eu vou apostar no Bragantino pra mim o Bragantino vence esse jogo em casa se recupera em cima do Havaí na Bet 7K a Bet 7K tá dando a seguinte cotação 1.60 pro Bragantino 4 no empate e 5.50 5.50 na vitória do Havaí eu vou de Bragantino que tá pagando 1.60 também no sábado 7 horas da noite teremos uma festa no Maracanã é o jogo de despedida do Fred o Fred no último jogo fez gol deu uma declaração emocionada abriu seu coração tava com problema de vista antes tava no seu sítio lá na fazenda parado com vergonha de ter sido rebaixado com o Cruzeiro e o Fred independente da maneira como você pro time que você torça o Fred é um cara que fez muito pro futebol brasileiro um dos últimos remanescentes que não é futebol Nutella tem um monte de jogador Nutella hoje a tendência é piorar e piorar mais o Fred ainda é daquele do futebol raiz então o Fred merece na minha opinião todas as homenagens todas as homenagens que serão feitas pro Fred nesse jogo é merecido então é um jogo de festa mas um jogo que vale muito tanto pra Fluminense quanto pra Ceará até mais pro Ceará Ceará que se classificou aí tá nas quartas de final da Sul-Americana que está hoje na 15ª colocação com 18 pontos só pra lembrar o Goiás é o primeiro time na zona de rebaixamento tem 17 ou seja o Ceará tá um ponto da zona de rebaixamento se o Ceará perder a probabilidade dele entrar na zona de rebaixamento é muito grande então o Ceará tem que ir com força máxima com força máxima pra jogar contra o Fluminense ah mas o Ceará joga pela Copa do Brasil contra o Fortaleza e precisa ganhar do Fortaleza porque perdeu o primeiro jogo irmão na boa o Ceará hoje não tem que pensar no clássico da Copa do Brasil não o Ceará tem que pensar na Copa Brasileira ele tá próximo da zona de rebaixamento não vai adiantar nada se ele perde vai ter dois times do Ceará na zona de rebaixamento então na minha opinião o Ceará não tinha que poupar sem que tivesse de melhor porque vai pegar o Fluminense que é o sexto colocado o Fluminense vem aí de três vitórias seguidas quem é o favorito? na minha opinião o Fluminense na minha opinião o Fluminense até pela campanha vai ser festa? vai mas eles não vão querer terminar esse ciclo do Fred com derrota vão querer ganhar e o Fluminense tá jogando bem tá jogando bem o Fluminense pode chegar aos 27 pontos e pode entrar ali de repente numa derrapada de Corinthians Internacional entrar no G4 então irmão jogão tenso e perigoso pro Ceará mas pra mim da Fluminense pra mim da Fluminense o Fluminense vive um momento muito melhor no Campeonato Brasileiro além do mais o Fluminense só tá disputando o Campeonato Brasileiro quer dizer só tá disputando o Fluminense tá disputando a Copa do Brasil também perdão tá jogando contra o Cruzeiro um jogo difícil também porém o Fluminense joga em casa não jogou no meio de semana o jogo do Fluminense pela Copa do Brasil é terça-feira contra o Cruzeiro lá o primeiro jogo o Fluminense ganhou de 2x1 então tem a vantagem do empate então já tem essa vantagem o Ceará não ou seja tudo caminha pro lado do Fluminense a vantagem é toda do Fluminense jogar em casa tá num bom momento no Campeonato Brasileiro não jogou no meio de semana então irmão pra mim da Fluminense a Bet7K bota o seguinte 1.70 no Fluminense 3.50 no empate e 5.25 no Ceará a Bet7K entende que o Fluminense é o favorito e eu também ele tá pagando 1.70 na vitória do Fluminense e na vitória do Ceará 5.25 continuando aqui ainda no sábado teremos Goiás e Atlético Paranaense Goiás joga pela Copa do Brasil e Atlético Paranaense também o Goiás empatou de 0 a 0 a primeira partida contra o Atlético Goianiense clássico e o Atlético Paranaense ganhou fora de casa do Bahia de fato no Atlético Paranaense é um pouco mais confortável Goiás e Atlético Paranaense o Atlético Paranaense provavelmente vai poupar alguns jogadores apesar de jogar em casa pela Copa do Brasil contra o Bahia ser favorito mas acredito que ele vai poupar alguns jogadores mas mesmo assim o time do Atlético Paranaense é mais forte que o Goiás então Goiás e Atlético Paranaense eu vou de furacão para mim o Atlético Paranaense vence fora de casa a Beto 7K pode o seguinte está pagando 2.75 na vitória do Goiás 3.10 no empate e 2.70 no Atlético Paranaense a Beto 7K entende que o Atlético Paranaense é favorito mas cara a Beto 7K ela faz umas cotações para o Atlético Paranaense que quase sempre eu não concordo mas beleza alô torcida do furacão 2.70 na vitória do furacão eu vou de 2.70 na vitória do furacão a Beto 7K entende que é tudo muito parelho empate vitória é tudo muito parelho para mim Atlético Paranaense beleza então vamos lá continuando aqui deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular que estão ligando aqui depois eu atendo no domingo Coritiba e Juventude Coritiba e Juventude bom Coritiba é o 12º colocado com 18 pontos e o Juventude está na zona de abaixamento 19 pontos na 19ª colocação com 11 pontos bom é para mim jogando em casa Coritiba é o favorito Coritiba é o favorito deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular que tem alguém me ligando desesperado desesperado deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu ver quem é deixa eu ver aqui não não sei quem é não está na minha lista então Coritiba e Juventude para mim vitória do Coritiba a Bet7K aqui Domingaço Domingaço dia 10 a Bet7K está pagando 1.95 no Coritiba 3.30 no empate e 4 no Juventude eu vou de Curitiba 1.95 continuando no domingo Corinthians e Flamengo Corinthians meteu 4 a 0 no Santos na primeira partida da Copa do Brasil e o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro de 2 a 1 então o Corinthians está basicamente classificado então não precisa poupar tanto não precisa poupar tanto pode ir com o time mais titular com o time mais titular com o time mais completo mas o Flamengo vai precisar poupar e o Dorival vai poupar porque o Maracanã vai estar lotado no jogo contra o Atlético Mineiro no jogo de volta o time do Flamengo cresceu muito de produção e o Flamengo pode tirar essa vantagem que o Atlético Mineiro tem então acredito que o Flamengo vai poupar muitos jogadores contra o Corinthians consequentemente pra mim Corinthians e Flamengo Flamengo com um time bem misto pra mim é um jogo bem parelho cara jogo bem parelho jogo bem parelho com cara de empate Corinthians e Flamengo pra mim empate a Bet7K entende o seguinte tá pagando 3 no Corinthians 3.25 no empate e 2.37 no Flamengo a Bet7K entende que o Flamengo é o favorito pra mim o Flamengo não é o favorito tendo um time bem mexido pra mim dá empate 3.25 empate entre Corinthians e Flamengo também no domingo o Santos e Atlético Goianiense o Santos um rebuliço monstruoso sai treinador sai todo mundo eliminado da Sul-Americana o Atlético Goianiense se garantiu na Sul-Americana tá nas quartas de final não tá com problema tá empolgado com o Jorginho eu vou de Atlético Goianiense na Vila Belmiro pra mim o Atlético Goianiense vence fora de casa o Santos é um time mais tranquilo o Santos cheio de problema a torcida invadiu o vestiário ou seja pra mim o Atlético Goianiense o melhor momento o Atlético Goianiense joga pela Copa do Brasil igual o Santos teve 0x0 com o Goiás e o Santos tomou de 4 acredito que o Santos vá com o time que tiver de melhor pra tentar ganhar o jogo o Atlético Goianiense pode até poupar alguns jogadores mas mesmo assim eu vou de Atlético Goianiense a Bet7K tá pagando 1.95 no Santos 3.30 no empate e 3.80 na vitória do Atlético Goianiense eu vou de dragão eu vou de 3.80 vitória do Atlético Goianiense continuando Fortaleza e Palmeiras Fortaleza foi eliminado da Libertadores jogando mal é o último colocado do campeonato brasileiro tem um jogo pela Copa do Brasil contra o Santos mas na boa eu sei que isso não vai acontecer mas o Fortaleza tem que cagar pro jogo da Copa do Brasil o Fortaleza tem que cagar pra rivalidades contra o Ceará mas isso não vai acontecer e a torcida também não vai aceitar que isso aconteça porque o jogo é contra o Ceará no meio de semana vai jogar contra o Palmeiras que também tá na Copa do Brasil né o Palmeiras tá aqui na Copa do Brasil jogo contra o São Paulo a primeira partida o São Paulo ganhou é o Palmeiras deve poupar alguns jogadores por isso o Fortaleza tem que ir com o time principal mas eu cara eu acho que o Voivora também vai poupar alguns jogadores por causa da Copa do Brasil então infelizmente pro Fortaleza pra mim mesmo o Palmeiras desfalcado poupando pra mim da Palmeiras perante Fortaleza vai ser horrível pro Fortaleza se o Fortaleza for com o time principal eu vou de Fortaleza se for com o time misto eu vou de Palmeiras porque misto por misto do Palmeiras é mais forte então eu vou de Palmeiras ganhando fora de cara do Fortaleza a Bet7K tá pagando 3.80 no Fortaleza 3.40 no empate e 1.95 1.95 no Palmeiras eu vou vitória do Palmeiras 1.95 continuando aqui rapidinho Atlético Mineiro e São Paulo Atlético Mineiro tem um jogo difícil contra o Flamengo no Maracanã o Flamengo subindo de produção os ingressos estão quase todos vendidos o Atlético Mineiro é cheio de coisinha tá com preocupação com violência que o Gabigol falou que vai virar um inferno a torcida tá falando que vai virar um inferno tão criando cheio o presidente cheio de gracinha na hora de falar ele fala pra caralho mas na hora que ele vê a coisa apertar tem que tomar cuidado que isso e aquilo pimenta nos olhos dos outros é refresco né irmão então acredito que o Atlético Mineiro vai poupar jogadores contra o São Paulo e o São Paulo também vai poupar então acredito que teremos um jogo Atlético Mineiro e São Paulo com um time mistos consequentemente pra mim dá empate eu vou de empate Atlético Mineiro e São Paulo a Bet7K entende que o Atlético Mineiro é favoritaço perante o São Paulo discordo completamente da Bet7K tá pagando 1.60 no Galo 3.80 no empate e 5.50 no São Paulo entende que o Atlético Mineiro é favoritaço eu discordo pra mim dá empate empate é mas você meu amigo torcedor tricolor tá pagando 5.50 e no Atlético 1.60 aí eu vou de empate tá pagando 3.80 Cuiabá e Botafogo Cuiabá e Botafogo o Botafogo joga pela Copa do Brasil contra a América Mineiro o primeiro jogo foi 3x0 América Mineiro vai ser complicado pro Botafogo tirar essa vantagem mas vai jogar em casa é contra o Cuiabá lá o Botafogo vai ter que poupar alguns jogadores então pra mim dá Cuiabá Cuiabá e Botafogo Botafogo um time misto pra mim dá Cuiabá a Bet7K tá pagando 2.20 no Cuiabá 3.10 no empate e 3.30 na vitória do Botafogo eu vou de Cuiabá vitória do Cuiabá 2.20 e na segunda-feira o último jogo é Internacional e América Mineiro Internacional e América Mineiro Internacional tá fora da Copa do Brasil mas tá empolgado pela classificação na sul-americana o América Mineiro joga contra o Botafogo fora de casa é pra mim Internacional é o favorito vai com o time principal sem descansar nada sem poupar ninguém Internacional ganha do América Mineiro em casa na segunda-feira e a Bet7K tá pagando 1.72 no Inter 3.60 no empate e 4.75 no América Mineiro eu vou de Internacional 1.72 então tá aí a minha análise os palpites e as cotações e fiquem atentos que eu vou colocar as cotações aqui no Youtube na comunidade no Instagram e no Facebook tá um grande abraço até mais valeu tamo junto e que lucrem bastante fui tchau 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 tchau